Quem vai botar papai aqui? Então vamos tirar o papai, não precisa que fosse um mundo depois. Quem vai botar o papai? Pronto. Pronto. Tá bom, vamos tirar o papai. Vamos tirar o papai aqui, vamos botar o papai. Não é? Aí, quem vai ser? Lucifer Moros? No corpo Na vó Quem vai levar o fórum no bolso para a marada? A CIDADE NO BRASIL